Eu senti o desejo de compartilhar uma palavra com você hoje. Enquanto eu estava olhando aqui pela janela do meu apartamento, eu estava repetindo sobre essa palavra. E fui levado a observar a padaria que há ali na esquina. É interessante que existe uma padaria. Muitos carros passam por aqui. E, eventualmente, algum carro para e compra pão. Claro, uma padaria. Mas, um carro para para comprar pão, para comprar frios. Mas, em essência, as pessoas param, eventualmente, para comprar pão. Mas, enquanto algumas preocupadas, que tem que se alimentar, para para comprar pão, quantas mais passam, passam direto. E por que passam direto? Será que não tem fome? Será que não precisam do pão? Ou será que o pão não é atrativo? E elas preferem buscar em outra padaria? Então, eu quero falar com você hoje sobre pão. Vamos conversar sobre pão? Que tal? Senhor, santo é teu nome. Eu te peço, ó Deus, que abençoe a vida de cada um que está assistindo a essa palavra. Espírito Santo, toque nessa pessoa agora. Abra o caminho, abra os corações. Deus, que da mesma forma, me dirija nesse momento, me ilumine. E que eu possa entregar a palavra revelada, assim como o Senhor entregou a mim. Que eu possa repassar esse pão. A cada pessoa que tiver a oportunidade. E a paciência de ouvir esse vídeo. Obrigado. Amém. Em Êxodo 25 O Senhor Passa ali as recomendações de como seria feita a mesa da propiciação. Eu não vou ler o texto, mas você pode depois abrir a sua Bíblia E procurar o texto em Êxodo 25 23 a 30 Onde descreve a mesa E ao final Ele diz que sobre essa mesa O povo de Israel deveria colocar o pão da propiciação Que estaria ali perante a face do Senhor A face do Senhor Perpetuamente O propósito dessa mesa Era colocar 12 pães Feitos de flor de farinha Eles eram colocados em duas fileiras De seis pães em cada fileira E cada pão representava uma tribo de Israel Essa descrição Você vai encontrar lá em Levíticos 24 24, 8 E aí Levíticos 24, 5 a 9 Também Fala sobre como seria cozido o pão Como ele seria colocado E também cita uma outra coisa importante Que esse pão Ele Seria uma oferta memorial Queimada para o Senhor E que essa seria uma aliança perpétua É interessante a gente observar isso Então E a importância então desse pão Assim como todos os outros itens Que o Senhor ordenou Ali no seu tabernáculo E é curioso que o tabernáculo Ele era colocado Ele era feito No formato de uma cruz Porque nos remete a Jesus Cristo E hoje eu quero falar com você Sobre três pães Sobre qual é o pão Que você deposita no altar Para o Senhor Qual é o pão Que você está se alimentando De qual pão você se alimenta E qual é o pão Que você está Alimentando o mundo Com que pão você está alimentando o mundo Com que pão você alimenta As pessoas que estão ao seu redor Que impacto Que mudança esse pão faz Para a vida deles Então eu quero falar com você Sobre o primeiro pão E é interessante Que depois de um tempo O Senhor Fala ali Malaquias Malaquias 1, 6 a 7 Diz o seguinte O filho honra o pai E o servo ao seu senhor Se eu sou pai Onde está minha honra? E se eu sou senhor Onde está o respeito Para comigo? Diz o senhor Dos exércitos A vós outros Ó sacerdotes Ó sacerdotes Que desprezais Ao meu nome Vós dizeis Em que desprezamos O seu nome? Ofereceis Sobre o meu altar Pão imundo E ainda Perguntais Em que Havemos Profanado Pão imundo Meus queridos É notório Para quem lê a Bíblia Que o povo de Israel Ele Ele vai passando De geração A geração Ou de rei A rei Por um processo Onde Uns É Respeitavam a lei Buscavam a Deus Outros Não buscavam E aí Eles eram derrotados Eles Perdiam tudo Eram levados Para o cativeiro E aí Se lembrava Do senhor E O povo Foi se perdendo Ao meio do caminho E perdendo Também as práticas Perdendo com isso O respeito O respeito pelo senhor E às vezes Esquecendo de detalhes Que Para eles Parecia Insignificante Veja bem Olha Pensa aqui Eu vou colocar um pão Lá em cima De uma mesa E aquele pão Vai ficar lá E Sobrou pão Ah Vou pegar um pão Que sobrou E o pão Mou Eu como Deixa pra mim Eu pego o pão Mais velhinho Polo lentinho ali Mas ah Só pra colocar lá em cima Na mesa Não dá nada não É interessante porque Davi Ele cometeu um ato Também parecido Um descurdo Porque o taberná A arca do senhor Deveria ser Carregada em cima do ombro Dos levitas E Davi Quando tenta levar a arca A primeira vez Pra Jerusalém Ele Manda fazer um carro Bonito Fazer um carro bonito Vou fazer uma festona Vou dançar Vamos pular Legal E vamos levar a arca E Qual foi o final disso O carro Resvalou num buraco E E Alguém tentou Aparar A carruagem Pra que Pra que a arca não caísse Tentou aparar Na realidade a arca Pra ela não cair E essa pessoa foi morta Então aquilo Que parecia ser Tão espiritual Tão bonito Acabou De uma forma Terrível Acabou em morte E a pergunta Que eu quero Trazer pra você hoje É sobre o pão Qual é o pão Que você entrega E é interessante Porque voltando em Malaquias Ele está falando Para os sacerdotes E aí Quando nós vamos Para o novo testamento Para a nova aliança Que nós temos Com Jesus Nós temos Que entender Que nós somos A geração eleita Nação santa Como diz lá em Pedro 2.9 Sacerdócio real Povo adquirido Para que anuncies As virtudes Daquele Que vos chamou Das trevas Para a sua maravilhosa Maravilhosa Luz Então meu querido Eu quero te levar A refletir Sobre isso Qual é o pão Que você entrega No altar Do Senhor Qual é a origem Desse pão É interessante Que o texto Fala ali Da flor da farinha E aí É Eu te pergunto Com que Farinha Você está fazendo O seu pão Qual é a qualidade Do seu tempo Devocional Qual é a qualidade Daquilo que você entrega Quanto tempo Você está dedicando Ao Senhor Quanto tempo Você realmente Está dedicando Com o tempo De qualidade Ao Senhor E mais O quanto De lixo Você está trazendo Para dentro Da casa Do Senhor Sabe meu querido Quando a gente Leva para dentro Da casa Do Senhor Uma influência Mundana A gente corre Um risco De que Essa Essa influência Mundana Que as vezes Parece ser Insignificante Assim como Ah vou fazer Bonito Vou botar Uma carroça Linda Nova Para levar A arca Ah é Em vez de fazer Com farinha Com a flor Da farinha Vou pegar Uma farinha Mais Aquela lá Do final Da colheita Aquele trigo Que não passou No padrão De qualidade Vou ali fazer Com esse Trigo aí Da Que não passou No padrão De qualidade Vou colocar Um pouquinho De joio Ali no meio Porque não vai Dar nada E essa É a minha Pergunta Para você Meu querido Se você Não tem Tempo De oração Se você Não dedica Tempo De qualidade A buscar A revelação Do Senhor A palavra Revelada E Para você Buscar a palavra Revelada Você tem Que buscar A palavra Escrita Então Se você Não gasta Tempo Lendo A palavra De Deus Lendo Outras literaturas Que sejam Cristãs Ótimo Tem muitos Autores Maravilhosos Que trazem Que trazem A palavra Revelada Cortam Um atalho Tá certo Mas se você Não lê a palavra Se você Não tem Tempo De qualidade Com Deus Se você Não Busca Revelação Que só Vem Da intimidade Com o Espírito Santo Então O que você Tá entregando Na casa Do Senhor Que farinha É essa Aonde você Tá buscando Essa farinha Me fala Não Não me fala Porque você Tá assistindo Um vídeo Mas Essa é a pergunta Que eu tenho Pra você Sabe Às vezes Nós passamos Horas e horas Na frente Da televisão Assistindo Uma novela Que só Ensina Você sabe O que ensina Porque você Talvez assista A novela Se você Não assista Mesmo assim Você sabe Porque alguém Comenta Às vezes Nós passamos Horas e horas Escutando Uma música Que não nos edifica Em nada E eu lembro Quando eu era Mais jovem Que existia Uma grande Desculpa Das pessoas Para não ouvir A música cristã Porque a música cristã Não tem qualidade Meu pai mesmo Era músico De uma banda Da Assembleia de Deus E eu costumo falar Que são os precursores Da música gospel Porque Eles tocavam Com a banda completa Com guitarra Com bateria Com tudo E muitas vezes Não eram aceitas Em algumas igrejas E é até engraçado Porque eles eram Da igreja Assembleia de Deus Era uma igreja Que Aí Quarenta Anos atrás Mais É Quarenta anos atrás Mais ou menos É uma igreja Muito rígida E Mas hoje Nós não temos Mais isso Querido Hoje Nós temos Uma música De excelente Qualidade Independente Do seu gosto Gosto musical Porque eu nem vou parar Aqui pra falar Sobre a questão De gosto musical E música Que vai te edificar Música Que vai te ensinar Entenda querido A música Ela nos ensina A música Nos ensina O nosso tempo Devocional Nosso tempo Devocional Nós precisamos Priorizá-lo Precisamos Parar de arrumar Desculpa Parar de De Ficar arrumando Subterfúgio Porque todo mundo Tem tempo Eu duvido Que você não tem tempo Eu não tinha tempo Eu não tinha tempo Aí de repente Deus começou A falar comigo E haviam coisas Na minha vida Que não eram Tão importantes Que eu abri mão Porque Deus Falou comigo Mas Algumas coisas Deus não Precisou Falar comigo Porque é uma Questão de lógica Você não é burro Você é Inteligente Se você Conseguiu Abrir esse vídeo É porque você já é Inteligente Então é uma Questão de lógica Meu querido Se você Assiste um programa Durante duas horas À noite Não assista Esse programa Eu até te dou um conselho Tente dormir duas horas Mais cedo Porque o tempo De mais qualidade Que você pode dar Ao Senhor Não é aquele tempo Na hora de você dormir É de manhã Dorme mais cedo Acorda mais cedo Ou senão Simplesmente Substitua Olha No horário de uma novela Eu vou começar A ler a Bíblia Eu faço esse desafio a você De você começar A substituir Uma novela Por tempo de qualidade Na presença do Senhor Lendo a palavra Buscando O Espírito Santo E a revelação Que vem dele Eu duvido Que em pouco tempo Você não vai ficar louco E você vai querer Abrir mão De todas as novelas E de muitas outras coisas mais Outra coisa importante Querido É a questão Da responsabilidade ministerial Eu não sei se você tem O ministério da igreja ou não E eu quero dizer também Para você Que não tem ministério Eu não vi escrito na Bíblia Que Deus fez um para apóstolos Outros para mestres Outros para isso Outros para aquilo E outros para ficarem Sentados no banco Mas isso é tema De outra palavra É só você orar Que Deus te mostra E te revela Mas qual é a qualidade Daquilo que Você que tem o ministério Está oferecendo ao Senhor Você Talvez Tenha muito mais A responsabilidade Que o seu trabalho Secular Que é de onde você Tira o seu ganha-pão O seu ganha-pão Do que Do tempo que você Dedica Ao Senhor Pensa nisso Você acha que realmente Você está oferecendo O melhor pão Para o Senhor No altar Quando você Vai exercer Seu ministério Seja um ministério Que vai à frente Da igreja Como música Ou Paulo da Palavra Ou como diácono Ou seja Qualquer outro ministério Você assume Com responsabilidade Quando você assume O seu sim é sim O seu não é não Será que você Está assumindo Vários compromissos Ministeriais Porque você Quer participar de tudo E não consegue Fazer nada Parou para pensar nisso O que é importante Uma carruagem Bonita Ou fazer a vontade Do Senhor Eu conheço Muita gente Que tem Quatro ou cinco Ministérios E às vezes Você quer marcar Uma reunião Ah não tem tempo Que eu tenho reunião Daquilo Eu tenho outro Eu tenho que fazer Mas eu sei o que Meu querido O que é isso Qual é o seu ministério Muito cuidado Muito cuidado Com as contaminações Com aquilo que você Traz de fora da igreja Costumes Eu vejo muitos Cristãos Hoje que vão Para a balada Vão para a noite São desonestos Do trabalho São agentes secretos Do trabalho Ninguém sabe Nem que são cristãos Muitas vezes Não é porque Você não declara Muitas vezes A pessoa nem imagina Que você é cristão Por causa da sua conduta E aí aprendem Várias práticas Várias coisas Lá fora E trazem Para dentro Do corpo de Cristo E aí Começa a oferecer Um pão Dolores Amaldiçoado Eu quero que você Olhe comigo agora Se essa palavra Falou com você Fecha os seus olhos Senhor Nós te pedimos perdão Pai Pelo pão O pão bolorento O pão sujo O pão mal feito Que entregamos o teu altar Até agora E pedimos Espírito Santo Fala o nosso coração Que nos mostra Nos revela Aquilo que temos que mudar Toda a conduta Que tem que cair por terra Para que possamos Entregar o melhor Para Deus Muda o nosso coração Nos dê Estratégias E nos dê mais amor Mais paixão Pela tua palavra Pela tua obra Para que possamos Realmente Te alegrar E atrair A sua presença Pai Através Do pão Que nós Entregamos O altar Amém E o segundo pão É o pão Que está nos alimentando Com o que você se alimenta Meu querido Agora há pouco Estava olhando aqui A padaria Na frente da minha casa Há uma padaria E eu estava observando Muitos carros passam Alguns param Por que? Por que estão por fogo? Mas Talvez alguns não param Porque preferem Comprar pão Em outro lugar Certo? E assim somos nós Muitas vezes No afão De 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 nos satisfazermos Buscamos o pão Na padaria errada Meu querido Existem Duas Palavras Que Da tradução original Da bíblia Que significam Palavras Palavra 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 Existe a palavra Logos E a palavra Rema Logos É a palavra Escrita E Rema É a palavra Revelada É interessante Que eu estava vendo Aqui alguns textos Então Por exemplo Quando Jesus diz Lá em João 14 e 23 Se alguém me ama Guardará Minha palavra Ele está referindo A Logos Ele está falando Da palavra Escrita No original Está escrito Logos O apóstolo Paulo Disse a Timóteo Lá em 2 Timóteo 2 15 Procura apresentar-te A Deus aprovado Como obreiro Que não tem De que se envergonhar Que maneja Bem a palavra Logos A palavra Da verdade Logos Da verdade Agora interessante Quando Maria foi visitada Pelo anjo Ele foi revelado Que Ela daria a luz A Jesus Ela disse Faça-se comigo Conforme a tua Rema Entenda a diferença O anjo Esteve ali E revelou para ela O Rema E aí O texto que mais Me tocou Foi quando Jesus disse ao diabo Quando foi tentado Para transformar As pedras em pães E ele diz Nem só de pão Viver ao homem Mas de toda Rema Que sai da boca De Deus Meu querido Como você recebe Essa revelação Assim como eu disse Agora há pouco Através da intimidade Com o Espírito Santo Então A forma Como você Recebe o Rema É proporcional O seu tempo De intimidade Com Deus E é importante A gente entender Que é necessário Existir um equilíbrio Entre Rema e Logos Mas Para que o Espírito Santo Te revele As coisas ocultas Da palavra Do Logos De Reber Eu li o Rema Do Logos Você precisa ler A palavra E aí nós voltamos A O que eu estava falando Agora há pouco De Como é que você Está construindo Como você está fazendo O pão que você entrega Na casa do Senhor De onde te vem Inspiração E tudo mais E Quando eu falava Do tempo Eu devocionava A palavra Diz que O Logos Pode até matar Se não tiver O Rema Olha só Coríntios 3 5 6 Não que sejamos Capazes Por nós mesmos De pensar alguma coisa Como a de nós mesmos Mas a nossa capacidade Vem de Deus O qual Nos fez também Capazes de ser Ministros do Novo Testamento E não da letra E não da letra Mas do Espírito Porque a letra mata Que o Espírito Vivifica Então meu querido Se você É um cara Do Logos Eu te aconselho Busca o Rema E é muito importante Você ter o Logos Para você ter o Rema Quando você Está lendo a palavra E você pede ao Senhor Que te revele Ele te revela Ele te revela a palavra É impressionante Eu Essa semana Eu estava no culto E esse primeiro texto Que eu li De Malaquias O pastor Começou a ler E imediatamente Essa palavra Quase toda Veio à minha mente E eu entendi Que o Espírito Santo Estava me revelando Na hora Eu peguei minha Bíblia E anotei Alguma coisa ali Para depois Eu lembrar De voltar E descrever Sobre isso E aí eu te pergunto Como você está Cheio de Logos Cheio de Rema Ou você Está buscando Esse Esse equilíbrio David Robertson É um pastor Bastante conhecido Dos rivalistas Ele esteve no Brasil Há muitos anos atrás E Eu achei interessante O testemunho Do Luciano Subirá Dizendo Do que presenciou De um milagre Acontecendo na sua frente Num dia Num evento Que o David Robertson Estava olhando Para uma pessoa E aí eu fui ler Um livro dele Sobre o Espírito E ele E ele Diz exatamente isso Que o Logos É usado Pelo Espírito Santo Para revelar o reino Se você não lê a palavra Se você não medita nela Você não tem o reino É simples assim Josué dizia Ele nos aconselhava Para que não nos apartássemos Do livro da lei Mas que meditássemos Neles Meditássemos Nele Dia e noite E que tivéssemos Cuidado De fazer tudo Que estava escrito Ah se o povo de Israel Tivesse escutado Josué Lá no princípio De tudo O maior desafio Também é o principal Objetivo De vida De um cristão Se deixar Transformar Pela palavra Logos e Rema Querido Busque isso E é importante Querido E aí Volto a questão Que eu estava falando Sobre De onde você busca Farinha Para fazer o pão E a palavra Diz que A boca fala Daquilo que o coração Está cheio Meu querido Se você Só se enche De porcaria Se você Só se enche De novela Se você Só se enche Dos costumes Das baladas Da vida Dos costumes Desse mundo Você Inebitavelmente Vai trazer Para a sua vida Cristã Aquilo que o mundo Te ensinou Se você Quer ver Uma igreja Sarada Uma igreja Santa Uma igreja Que realmente Esteja andando Para o caminho Que o Senhor Quer Aquela caminho Você precisa Se encher Da palavra Meditar nela Dia A noite O tempo Todo E se encher Se encher Do reino Buscar a revelação Através Do Espírito Santo Senhor Nós Temos perdão Pai Pelo quanto Negligenciamos A tua palavra E deixamos De fazer A tua vontade Pedimos Espírito Santo Muda-nos E que nós Possamos buscar Mais e mais Atividade Contigo E buscar Mais e mais O reino Revela-nos A tua palavra Cada dia Ministra-nos E nos ensina Para que possamos Realmente Fazer diferença Por onde Que o nosso coração Seja cheio 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 Da tua palavra Cheia Do logo Cheio Do rema Obrigado Senhor Porque eu creio Que o Senhor Já está operando Na minha vida E na vida De quem está Assistindo Obrigado Pai Amém O terceiro pão Meu querido Ele é consequência direta Do primeiro Do segundo Do pão Que você entrega Do pão Que você Se alimenta Veja aqui O pão Do qual Você se alimenta Ele influencia O pão Que você entrega No otário E o pão Que você alimenta O mundo Ele tem Uma Perferência Direta Proporcional Ao pão Que você Se alimenta E ao pão Que você entrega No otário É interessante Tem um livro Do Esqueci o nome Do autor John Bevere Isso porque Eu só leio ele Estava até vindo Abrir O livro Aqui Tem um livro Do autor Do John Bevere Fala sobre honra E ele tem Um pedaço Desse livro Que me encantou Porque ele Começa a descrever A forma como A presença de Deus Era manifestada Sobre O povo Conforme eles Eram mais reverentes A ele Então quando Quando você Busca Quando você Busca A palavra Você busca Se alimentar Com aquilo Que vem do coração Do Senhor Automaticamente Meu querido Você Vai adquirir Um desejo Incontrolável A necessidade De ser reverente A presença dele De agradá-lo De agradá-lo De estar com ele De atrair a presença dele E isso Isso influencia O seu ministério Porque quando Você está Cheio do Espírito Santo Quando você Está Cheio do Rema Cheio do Logos E você Vai exercer Seu ministério Meu querido É outra Coisa É outra Coisa Eu me lembro Uma vez Que Nós fizemos Um tempo De consagração Com todos os ministérios Da igreja E E ao final Desse tempo Era o dia de Pentecostes E nós Tivemos um culto De louvor e adoração Que foi tremendo Foi um dos mais tremendos Que nós Já tivemos Da igreja Aqui em Santo André E Duas semanas depois Eu estava filmando Testemunhos De Anciãos Da igreja E uma Irmã da igreja Declara No testemunho dela Que ela foi arrebatada Naquele dia Eu sou metodista De berço Foi criado No lar evangélico Frequentei a igreja Metodista Desde criança E A igreja Sempre foi uma igreja Tradicional Agora a igreja Teve uma mudança A igreja Agora teve Uma mudança Tradicional No avivamento No movimento Do espírito Isso tem sido Muito bom E eu tenho Observado Que a igreja Tem crescido Muito E tem sido A igreja Avivada E já Há umas duas semanas Eu vi Um movimento De espírito Muito grande Na igreja Que eu fui Até arrebatada Eu não Sou mais a mesma E eu louvo a Deus Por isso E quero abençoar Essa igreja Porque eu estou Vendo que ela está Crescendo Uma cidade Da igreja Uma cidade Muito animada Que tem Levado Mesmo a sério O trabalho E eu agradeço Muito a Deus Por isso E quero abençoar Essa igreja Em nome de Jesus Amém É uma coisa tremenda Meu querido É uma coisa tremenda Mas voltando então Ao terceiro pão Porque eu já saí do assunto Ou não E lá em Lucas 46 Lucas 6 43 a 45 Ele fala Não há árvore Boa que dê mau fruto Nem tão pouco Há árvore má Que dê bom fruto Por quanto Cada árvore É conhecida Pelo seu próprio fruto Porque não se colem Figos De espinheiros Nem abrolhos Se vendimam Uvas O homem bom Do bom tesouro Do coração O homem bom Do bom tesouro Do coração Tira o bem E o mal Do mau tesouro Tira o mal Do que a boca fala Do que o coração Está cheio Está cheio Você fez agora Do que estamos enchendo Nosso coração Para podemos Falar Entregar Qual é o pão Que você entrega Quando Alguém chega a você Com fome Se é que alguém chega A você com fome Porque eu conheço pessoas Que na vida cotidiana São tão duras Não são transformadas E ninguém se chega Por mais que a pessoa Tenha um problema Ela não se achega Porque às vezes Tem até medo De falar com outra pessoa Eu confesso que eu Eu mesmo Eu acho que eu sou Um pouco assim E até mesmo Dentro da igreja Eu tenho tentado E buscado Me transformar disso Talvez porque eu sou Meio sério demais Às vezes Mas vamos lá Proporcional A qualidade Do primeiro Do segundo pão É o impacto Que você vai causar Ao mundo E esse impacto Pode ser positivo Ou pode ser negativo Se você Deixar essa verdade Se você Deixar encher Dessa verdade Você vai Viver a verdade O mundo Vai te reconhecer Como tal Se você Continuar ganando A si mesmo Achando que Está entregando Melhor pão Enquanto você Está trazendo Pão manchado Um pão feito Com joio Com a pior farinha Com a farinha Que você buscou Em um lugar duvidoso Então não se engane Meu querido Porque Deus Não pode Ser enganado E mais O mundo Não é enganado A verdade Sempre aparece E aí Ele não fala Ele não fala Eles vêm disfarçados De apóstolos De bispos De bispas Ele não fala isso Ele não fala isso Ele não fala de ovelhas Mas por dentro Eles são lobos roubadores Meu querido Eu fiquei com um temor Os apóstolos Os grandes líderes De igrejas contemporâneas Podiam ser Essas igrejas Que às vezes Causam algum escândalo Aqui e ali Eu não vou entrar No mérito Para mim não importa E quando eu falo Aqui em ovelha Ele não está falando Desses caras E talvez até Também desses caras Mas ele está falando De você Ele está falando De mim Falsos profetas Você lembra Do texto Que nós vimos antes Que nós somos Sacerdotes santos Nós somos Sacerdotes No próximo versículo Ele fala Que pelos seus frutos Os conhecereis Meu querido Qual é o fruto Qual é o fruto Da sua vida O que você está entregando E o que você está colhendo Quando você planta Pão Que você Gerou dentro de si Palavra Quando você Prega essa palavra Se é que você prega Para alguém Quando você E quando eu falo Pregado Não estou falando Só de falar Estou falando De testemunho pessoal O que as pessoas Falam de você O que as pessoas Acham de você Você já passou Parou para pensar nisso É interessante Que ele vai descrevendo Esse texto todo E depois ele fala Que nem todo Que diz Senhor O Senhor Entrará no reino Dos céus Mas aquele que faz A vontade Do pai Que estamos Meu querido Ele está falando Que esses falsos profetas Pode ser Pode ser você Se nós não aprendermos A fazer a vontade Do pai Nós podemos Perder a salvação Podemos Perder a salvação E eu falo Isso com toda Certeza aqui Meu querido Porque no versículo Ele diz O seguinte Ele diz assim Senhor Porventura Não temos nós Profetizado em teu nome Expelimos os demônios Fizemos milagres Cara Ele está falando Para a crente Ele não está falando Para a pessoa do mundo Está falando Para o crente Ele está dizendo Senhor Você Que expeliu o demônio Que profetizou Que fez e aconteceu Mas você não fez A vontade do pai Você Fez uma festa bonita Dançou Pulou Mas pegou A minha aliança E colocou em cima De uma carroça Porque você não teve coragem De botar nas suas costas É isso que ele está dizendo Você está entendendo? E aí depois ele fala Que vai dizer explicitamente Nunca vos conheci Apartai-vos de mim Os que praticais iniquidade Eu fiquei com muito temor Quando eu Eu li esse texto Porque Olhando todo o contexto Do que O Senhor me levou A Remendar Para Tentar fazer essa palavra E eu quero deixar claro Aqui Eu ainda não sou pregador Mas Se Deus preparar para isso Quem sabe Mas Olhando todo o conteúdo Eu fiquei com um temor Muito grande Meu querido Nós precisamos buscar Fazer a vontade do pai E quando nós olhamos Para os detalhes Que o Senhor Dita em tudo No antigo testamento Não se engane Querido Este é o caráter De Deus Deus é assim E às vezes Nós nos desviamos De fazer a vontade dele Por causa de detalhes Por causa das nossas paixões Nesse mundo Porque nos deixamos seduzir Pela imundícia Desse mundo Nos deixamos seduzir Pela música Pela televisão Pelas baladas Pela noite Pela bebedice Por tudo E às vezes Até nós justificamos Usando a própria palavra Interessante Que uma vez Uma pessoa me procurou E eu era líder De um ministério A pessoa me procurou E me disse assim Olha Eu não sei o que eu faço Porque o meu namorado Ele quer ter relações comigo E ele me provou Na palavra E ele disse Que a gente pode ter relação Meus queridos E o pior Foi depois Eu descobri Que uma professora De escola dominical Uma vez Uma roda De discussões Durante a escola dominical Não era na vida dela Cotidiana Ela Deu a entender Que sim Que era bom Que as pessoas Estivessem em relação sexual Antes de casar Meu querido A família Se você pensar assim Se você pegar um cofrinho Você fala assim Olha Eu vou pegar Eu experimento Isso aqui em casa Às vezes Às vezes Nós temos um cofre E as moedas Nós vamos colocando ali E aí E aí eventualmente Tem intimidade Com você Se você o tratar Como uma pessoa Ele não é uma coisa E a palavra E a palavra Nos diz Não entre os textais Não entre os textais O Espírito Santo Então o Espírito Santo Ele tem personalidade Você está entendendo? Se você quiser Conhecer mais sobre isso Leia Eu te recomendo o livro Espírito Santo Uma introdução Do John Beaver É um livro sensacional E ele vai te ensinar Tudo sobre Sobre esse assunto Então meu querido A minha mensagem Para você Com essa palavra É Cuidado com o pão Cuidado com o pão E se você começar A relacionar A palavra pão Com tudo que você fizer Tudo que você ouvir Por onde você andar Você vai conseguir ter É como amarrar Uma fitinha no braço Em vez de você Amarrar uma fitinha no braço Para te lembrar Que você não pode esquecer De lembrar alguma coisa Você começa a lembrar do pão Quando você estiver No meio de uma roda de amigos Lá na balada Pensa assim Que pão é esse Que conversa é essa O que que está me alimentando O que que isso aqui Está me alimentando Quando você ligar A sua televisão Você estiver vendo Uma novela E você começar A torcer Para que a mulher Largue do marido E fique com o outro Porque o outro É muito melhor Pare um pouco E pense Que pão é esse E mais Quando você For Exercer seu ministério Quando você estiver Dentro da casa do senhor Ou conversando Sobre as coisas de Deus Cuidado Para não misturar Esse pão Com o pão da palavra Na sua confusão Você achar que é verdade Porque daqui a pouco Nós vamos ver Pessoas pregando Dentro da igreja A imoralidade De todo tipo Como se fosse Ah é bonito Porque a sociedade Prega isso É moderno É moderno Agora se assim O que que é isso O que que é isso Esse não é o evangelho Esse não é o evangelho Que a palavra prega E não é o desejo De Deus Para a sua vida E para a minha vida E não é dessa forma Que nós vamos transformar Esse mundo Amém Vamos orar outra vez Senhor Deus Nós te agradecemos Por essa palavra E te pedimos Novamente Senhor Que fale Nosso coração Ministro Vai transformando Espírito Santo Venha sobre nós E coloque nós Um desejo profundo De nos aproximarmos Mais de ti Nos aprofundarmos Mais a palavra Recebemos a revelação Que vem de ti Mudarmos nossos hábitos Para que o Senhor Se alegre Daquilo que nós façamos Para que não Tragamos Fogo estranho Para o teu altar O Senhor E para que realmente Possamos fazer Diferença Desse mundo Para que a diferença Que façamos Desse mundo Não seja A diferença negativa Mas positiva Para que o mundo Tenha onde se consolar Aonde se curar Para que o mundo Tenha onde Se aconselhar Obrigado Senhor E por que o mundo É o mundo O mundo É o mundo